Que uma ladinha bonita, chita, só vai igual a um milhão Pita na vinha delícia, ela tá de barquinha de pita Ela não sabe a minha cabeça, dá a cabeça dela é pita Pita na vinha... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?